Oi meus amores, como vocês estão gente? Voltei com mais um vídeo e sim gente, eu estou muito feliz porque vou fazer a minha maquiagem para tirar meu primeiro 100 dólares, gente, completei meu primeiro 100 dólares e sério, estou tão feliz, tão feliz, gente, vocês não tem ideia de como estou feliz, às vezes eu nem acredito, sabe? Então hoje eu decidi fazer a maquiagem aqui para vocês e com essa novidade também junto, né? Quando eu tirar eu comento com vocês aqui como é que foi, se foi brucativo, se foi fácil, se foi rápido, enfim, deixa aqui embaixo as curiosidades que vocês estão tendo sobre isso, que eu faço um outro vídeo depois falando sobre, ok? Então está aqui, ó, me arrumei toda, agora eu vou fazer um make-up para vocês, né? Vamos lá, acabei de chegar, gente, eu não estou sem acreditar, sério, mas vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Estou aqui com a pele hidratada, gente, e eu vou usar a base da Mari Maria, né? Porque hoje merece, sabe? Faz tempo que eu não uso, eu já passei hidratante no meu rosto e passei um prime, né? Para a gente acabar com essas pinhas, né? Aqui, ó, gente, então, né? Gente, tem um tempinho que eu estava, que eu estou nessa, né, de conseguir o primeiro 100 dólares, eu não consegui tirar ainda, então estou indo retirar agora, né, o meu primeiro 100 dólares, só que o dólar está um pouco baixo, então, eu não sei se eu tiro agora ou se eu espero um pouquinho. Não tenho certeza ainda no que que eu faço. Eu estou esperando cair no Guga de Sense também, porque no Guga de Sense ainda não caiu, daí quando cai no Guga de Sense aí eu consigo retirar, porque lá só tem 71. Eu olhei hoje, então, vamos aguardar. Vou misturar com essa base da Fens aqui, ó, que as duas ficam boas, fiz isso uma vez e eu amei. Funciona comigo, eu não sei o que raio, o que acontece, gente. Vocês não têm noção, toda vez que eu pego essa base, ela faz isso, ela e a base da Luka Rosa. É incrível. Vou espalhar aqui com a esponjinha. E, gente, então, quando eu for tirar meu primeiro 100 dólares, eu queria fazer um vídeo específico para vocês falando sobre um pouquinho, de como que foi, se foi burocrático e tudo mais, né? Só que eu não sei, vai depender muito de vocês, se vocês querem esse tipo de vídeo. E se vocês quiserem, deixa aqui embaixo pra mim alguma coisa relacionada com a curiosidade de vocês, porque assim vai facilitar pra mim também, sabe? Eu me tenho mais ou menos uma ideia do que fazer. Então, eu peço que vocês deixem aí embaixo pra minha notadinha. Vou usar o corretivo da Avon. Vou colocar somente aqui, porque esse corretivo tá um pouquinho claro demais, né? Vou colocar um pouquinho aqui hoje. E aqui. Nessa aqui eu vou colocar no rosto inteiro, né? Mas é só um pouquinho mesmo, porque a gente não tira esse efeito da base. Que é o meu mesmo. Eu vou fazer um contorno cremoso hoje, porque eu quero um make bem, bem, tá, gente? Vou colocar aqui um pouquinho dessa base aqui, ó. Natural Look. Vou fazer com ela, porque não sendo que eu coloquei o meu contorno cremoso. Então, vai ser essa daqui. Pincel, ó. E vamos lá. Vou vir aqui com a esponjinha, né? Pra gente tirar agora o excesso. Eu gosto de aplicar com o pincel. E depois eu gosto de vir com a esponjinha. Posso ter exagerado um pouco nesse contorno? Pode, mas eu amei. Eu achei que ficou topíssimo. Vamos para o nosso blush agora. Vou usar esse blush aqui que eu fiz. Ele é estouradinho com cintilante. Aí ele tá com o cabininho aqui, ó. Puxando aqui com o contorno, né? Olha só. Tá muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Vou passar aqui o pó da Doralice. Vou usar esse daqui. Esse aqui é aquele branquinho, gente. Aí, pra ele não ficar tão branquinho, eu coloquei um pouquinho de... Como é que fala? Porque eu esqueci o nome agora. Pra ele ficar branquinho, eu coloquei um pouquinho de sombra marrom. Já vou tirar o excesso aqui, ó. Agora, Illumination, que eu vou usar a paletinha da Ruby Rose. Essa daqui, ó. Tentar não exagerar. Tentar colocar um pouquinho hoje. Tentar. Levar hoje mais pra cima aqui, ó. E é isso. Ai, gente, essa pele tá linda. Eu sei que o contorno ficou um pouquinho pesado, mas eu amei, sabe? É isso, gente. Pele pronta. Agora, a gente vai para os olhos. Né? Vamos para os olhos. Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose aqui, ó. Bem velhinha, gente. E vou usar essa cor aqui, rosa. Citilante mesmo. Vou colocar aqui com o dedo, ó. É citilante mesmo. Eu vou usar dois tipos de rosinha. Vou usar esse. Vou voltar aqui com essa paleta da Louisense, ó. E vou usar esse daqui, ó. É tipo um roxinho, misturado com rosa, enfim. Eu vou ver. Acho que esse aqui tem um pouquinho mais de cor, gente. Tem. Fiz aqui um olho, gente. Peguei essa paleta da Aldurana de oito cores. Mesmo achei esse tom aqui de rosa. E diluí. E ficou assim o nosso delineador. Perfeito. Perfeito. Falei para vocês que hoje eu ia fazer uma make daquelas pretas aqui. Um monte de mede usando a Maquilã. Porque é a melhor cola que tem, né? E não tinha na farmácia a branca. Então... Vai ter que ser essa daqui. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar... Como ela fica preta, eu vou pegar o pincel que eu usei de rosa e vou pegar com a cola para poder passar. Que eu acho que vai ficar melhor. Eu vou tentar fazer assim, né? Eu acho que tá certo. Vamos ver. E cola, né? Só bem aqui no cantinho. Consegui, gente. Para não acontecer de borrar a maquiagem e conseguir passar com o pincel. E deu certo, pelo visto, né? E é isso. Vou contornar a boca com esse batom aqui da Kessa. Batom da Kessa. Contornar aqui com esse pincel. Contornei aqui a boca. Gente, amei. Então, acho que ficou muito bonito pra contornar. E... O que que eu vou fazer? Vou passar esse gloss aqui, ó. Porque ele dá uma queimação assim da Max Love. Gente, que boca. Amei esse contorno. Sei lá. E esse gloss, ele dá uma ardidinha. Dá uma sensação de que aumenta assim a parte de cima, sabe? Olha só. Apaixonada. Apaixonada. Eu já vou aproveitar pra gravar outros vídeos, óbvio. Olha. Amei. E aí, me diz o que vocês acharam da maquiagem. Se vocês têm curiosidade também pra saber sobre o... Como que eu vou tirar as burocracias, também não esquece aqui de comentar, deixar a opinião de vocês e as curiosidades, porque eu vou tentar gravar um vídeo sobre isso. Quanto tempo. Quantos que eu já tirei, enfim. Quantos que eu ganhava. Tem um vídeo meu que, inclusive, bateu mais de 30 mil, né? Dá pra ter uma noção, mais ou menos, de quanto eu peguei. E é isso, gente. Tento gravar esse vídeo pra vocês, mas eu quero saber a curiosidade de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar gravar tudo pra vocês. E é isso. Arrumada. Um casaquinho aqui. Bem... Baby. Tiarinha. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.